Quem gosta de ficar irritado? Em pleno 2024, acho que ninguém gosta disso. Mas vocês parecem que gostam de me ver irritado. Porque hoje eu vou selecionar mais três jogadores pra formar o meu squad. Aqui no Free Fire. Vocês sabem que o Pupi Clash quer voltar pras patentes mais altas. O alto nível do FreeFuzz. Como mestre, como desafiante. Essa frase não ficou legal. Mas eu tô na Ouro 2. Tô nível 74. Tenho o V de verificado? Tenho. Tenho o Bandeira Angelical? Tenho. Agora só me falta um esquadrão insano. Quem que tá vindo aqui na minha casa? Quem que tá vindo aqui na minha casa? Quem que tava atirando em mim? Foi eu, capitão. Vem aqui então. Vem aqui. Cadê tu, mate? Tô nessas costas. Quem vai... Para, mate, para. Prefere na mãozinha ou no pezinho? Na mãozinha ou no pezinho? Na mão, capitão. Aprender a ficar ligado, hein? Cat, 30 segundos. Por que agora tu merece fazer parte? Porque tu no Free Fire, quando vê um boot, diz aí, é um boot. Quando vê um player, diz aí, é um boot. Então, você vai ver, capitão. Agora eu vou carregar, capitão. Nós vamos pegar mestre hoje. 30 segundos pra tu falar, mate. Tenho nada a falar não, né, capitão? Só quero carregar esse boot aqui, ó. Carregar. É beleza. Para de ficar pegando arma aqui na minha casa, mate. Tets, eu vacino! Eita! Você quer fazer parte do nosso squad, Tets? Eita, capitão. Será que eu tenho o dedo suficiente pra isso? Eu acho que sim. Primeiro. Olha isso. Tets, tu é um inconsequente, Tets. Quem que vai ser o terceiro integrante? O Tets não dá pra ser. Por que que tu fez isso com ele, Cat? E aí, capitão. Nossa. Já vi que no Free Fire, eu tô feito. Vai ser tu, meu amigo frog. Eita, capitão. Aí sim, aquele repique. Vambora. O squad tá formado. E a Garena, ó. Sabe que o Papi Clash voltou e já deu um presente. Olha só. A skin do rei. Que loucura. Que skin maravilhosa. Que skin linda, hein, galera. E vou até equipar, mano. Ó, ela muda. Ela fica mudando, ó. Fica com barba. Que skin insana. Vou equipar e vou usar ela inteira. Mas, Garena, o Papi Clash não quer skin. O Papi Clash quer diamante. Dois mil diamantes só, Garena? Nossa. Garena não tá me amando mais, família. Brincadeira. Cavaldado não se olha os dentes, meu. Muito obrigado, Gareninha. Pessoal, vocês vão ter que ficar grudado em mim, porque o objetivo é ganhar ponto. E se for boot ou se for player, sempre trate como player, tá? Ok. Vamos cair em clock e todo mundo vai cair no terceiro andar. Vambora. Cai na parte de baixo. Ai, esses caras é player, hein. É óbvio caíram em clock. Tinha uma arma em cima da garagem. Eu peguei. Boa, boa. Deitei. Boa, boa. É isso que eu gosto de ouvir. Tu já peguei a arma, tô subindo. Ele tá luteando, eu cria. Pega ele. Cara, ele tá um tiro, esse cara. Minha arma tá sem bala. Eu vou com você. Cara, como assim ele tava... Cara, quantos de HP existe agora um personagem no Free Fire, véi? Deitei. Deitei. Quantos de HP, Garena? Tá ficando louca, Garena? Pulou um aí, Cat. Vai, Cat. Senta o dedo. Senta o dedo. Boa, Cat. Boa. Segurou o dedão mesmo. Cat deu um bot ali. Aquilo ali é badinho pra cair. Ele não perdeu a taradice, mano. Eu já vou descer logo já focando e achar grana, mano, pra te erguer. Aí, tá vendo? É a jogada certa. Tem outro verificado na partida. Nossa, o Cat ficando doidão. Tem outro verificado. O cara matou verificado, acabou de aparecer aqui. Não sei quem é, não. Eu acho que eu quero o Lua. O Lua tá vivo, eu acabei de erguer ele. É assim que vocês ficam quando vejam o verificado? É da hora. Pior que até eu fico doidão, mano. Fiquei olhando pro cara, velho. Não atirei nele. Esqueceu que o jogo é de bala, que fraga. Não, eu achei que era um de vocês. Aí, eu percebi, ele me matou. O que? Cara comigo, cara comigo, na clock. Nossa, ele tá de 180 pra rageu, meu colete. Posição dele, posição dele. Ele tá ali no W, lá perto da torre. Fugiu, não aguentou a pressão. Ragei o carro dele ainda. Eu vou é na zona azul, cara, pegar... Eu tô sem nada, velho. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui na zona azul. Muito cara aqui na zona azul. Tem muito cara, muito. Ah, morri. Nossa. Dei 90 naquele. Ele tá de duas barret, eu acho. Um cara lá atrás me deitou. Deitei um. O que tava de barret me deitou, pô. Então, eu acabei de matar ele. Dá pra me salvar? Tá. Finalizaram. Dá-se aí e me erguei na loja. Meu, vamos ver se tem uma trocação aqui em cima. Já vou cair logo no drop, mano. Tô nem vendo. Essa partida aqui tá animada de jogar. Tá animada por quê, o boot? Ele tem verificada, né? Assim que matar ele, papapá. Eu tô aqui no drop aqui. Todo mundo sabe que eu tô aqui daí? Sabe, porque o drop fica carregando em volta. Ô, galera. Mas deixa, a galera sabe que eu tô ficando forte. E nós vamos ficar até o último drop, mano. Nós não tamo nem aí. Ó. Vem. Vem, que é só na cara. Eu vou pegar esse drop. Ó, o verificado morreu. O verificado morreu pra G18, véi. Tá farpando, hein? Agora sim, mano. SVD com coronha 3. É isso que eu quero ver, galera. Primeira partida. Booyah, mano. Ó, o Sussu reviviu de novo. Eu quero dizer que é emocionado, véi. Mano, esse Sussu já morreu umas 5 vezes na partida e foi revivido, véi. Tá emocionado? Eu já fui eliminado duas vezes também. Tá falando mal, é? Não. Ele tá da hora. Ó, o Sussu. É, cara. Esse cara é o Sussu, cara. É, caraca, mano. Ele é muito engraçado. É raridade isso aí. Raridade é tu tá no meu squad, Robute. É, cara. Ó, o cara aqui, cara aqui comigo, ó. O cara aqui comigo, é dois... É... Calma, respira. Tô indo. Agora é o... Agora é só mais um squad. Vem, 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 vem. Nossa, eles já tão me rageando. Ai, tomei. Forte. Deitei um. Vai salvar minha kill. Atrás, nas costas. Tá um tiro, tá um tiro. É a verificada, tá um tiro aí, ó. Cadê-lo? Dei capa de cento e três. Ó, fiz ele cair, véi. Eita, já era. Vem, vem. Aqui já era, pô. Eu tô cover. Meu Deus, cara. Deitei mais um. Tá, não. Eu deitei um aqui também. Tem dois. Nossa. Olha lá, tá parada lá, salvando o Cat. É, eu tô no meio da trocação aqui, relanquete. O Cat é muito boot, mano. Tem muito cara comigo. Vai lá pra outra loja lá comprar mais. Vai comprar mais. O bicho lá... Ah, morreu. Morreu esse boot. Não fez foi nada. Bem na hora, véi. Minha internet caiu bem na hora. Minha internet caiu bem na hora, véi. Que raiva. Cara, a gente ficou em segundo lugar. Tá bom, mano. Tá bom aí, ó. Mas tu ficou falando mal do Sussu, ó. Acho que foi o squad dele que levou o nosso, hein, mano. Foi. Foi mesmo. Esse match aqui... Pelo menos peguei na ouro três, galera, ó. Vamos lá. Vamos. Vamos sair dessa ouro com a Tiguenta logo, que eu não aguento mais. Ou é bui ou é segundo lugar. Menos que isso, eu não aceito. Nossa, tem dois caras com aquele paraquedas lá antigão, aquele paraquedas cara do Codiguin. Tu fica só olhando o nome dos caras na partida e que item que o cara tá usando, né, Cat? E esquece de jogar. É. Morri. Morri. Ó, viu? Ah, eu morri, velho. Tem alguém aqui? Ah, tem, tem, tem. Eu tomei. Vamos pegar ele, Frog. Ruxei. Deitei do capa, deitei. Boa, boa. Ô, Frog, salva aí, Frog. Você tá com moeda. Matei dois jogadores aqui, insano. Ninguém viu que não era bom. Valeu. Viu? Ele fica só olhando quantas moedas tu tá, Frog. Tá vendo? Só visitando. Só olhando os itens e esquece de jogar, mano. Uma cara aqui de carro aqui na nossa frente, pô. Vai, Frog, vai. Eita. É isso, não vai fugir de carro aqui, não. Dá pra você salvar o mate já. Ah, tu tá eliminado, mate. Meu Deus. Ih, seu boot. Eu tô vivo. Zero kill. E você tá com kill? Eu tô, eu fiz três kill. Ah, fez mesmo. Aprendeu-me de onde, mate. Por isso que o nariz dele é desse tamanho aí. Temos um nao do Benz na squad. Ó, cara aqui. Ó. Dei muito capa. Cara, se alguém papar essa kill minha, véi. Então eu vou lutar. Ô, Cat. Tu para, mano. Eu vou pegar a coroa. Deixa eu pegar a coroa. Vai, mata lá. Cadê, cadê? Cara, eu dei muito capa nele. Só dando vermelho, véi. Ó. Não vai descer o morro, não. Só preciso de uma bala. Ah, agora a coroa tá aqui na minha cabeça. Eu tô usando a skin. Eu tô com duas coroas. Olha aí. Qual a chance? Olha aí, pessoal. Ih, teste. Pra mim, seu verificado sumiu. Verificado não importa. O que importa é que nós tá com a coroa. E nós não vamos baixar a cabeça, senão a coroa cai, mano. É isso. Agora que eu tô com a coroa, a galera sabe onde eu tô no mapa? Ai, cara, comigo. É jogador mesmo. É. Eu dei 180 nele de dano, tá? Raja o gelo que ele... É o squad. É o squad. Raja o gelo que ele vai de vasco. É o squad já verificado, eu acho. Ai, caí. Tô cover, tô cover. Tô indo. Isso. Só erg, só erg que eu vou fazer fogueira. Tem um por cima, ó. Tem um por cima no W. Quem vai cuidar desse do W? Vou tentar pegar nas costas dele. Lá, ele. Deitei um lá, deitei um lá. Minha arma tá tirando 9 de dano, véi. Deitei um lá, mano. Vem, vem. Lá no gelo azul, lá no... Decapa. O cara tá dando cover pra ele, pô. E vocês não tão dando cover pra mim. Onde? Eu tô indo. Comigo, pô. Tô indo. Pô, caraca, mano. Vou papo reto, véi. O cara dando cover pra ele, dando... Arrageando em mim, e vocês não dando cover em mim, véi. Tá miado, tá miado aqui. É óbvio que tá miado. Ele tava miadão já. Boa. Boa, Frog. Roubou a minha coroa. Ó, caiu, ó. É esse que tá dando cover. Vocês caíram tudo? O cara... Sai daí, sai daí. Tu vai morrer. Só tem tu vivo. Só tem tu vivo. O cara meteu em Skyler, véi. Quebrou o gelo tudo. Eita! Tamo on, hein. Tamo on, hein. Ó o cara ali, ó. Onde? Onde? Ali na onde que o Matt tava correndo naquela hora ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Tem dois. Não atira, não atira. O que não atira? O jogo é de tiro, velho. Atira, pô. O cara já tão me atirando já, pô. É, mano. Não atira, não atira. Não atira aí. É porque eu tô sem arma. Ragei muito um. Ai, tô tomando costa. Tem um na árvore e um no gelo, pessoal. Na árvore do W. Tem costa, tem costa. Eu tô caçando arma, mas eu tô sem arma. Boa, boa, Frog. Elimina, elimina ele. Não consegui finalizar, acabou a barra. Finalizei, finalizei. Tem um show aqui. Tá um tiro. Mata ele. Eita o peido. Caiu, derrubei. Chegou outro embaixo, cria. Tem um embaixo de tu. Tá dando a volta na pedra. Tá comigo, tá comigo. Tá subindo a pedra. Calma. Tô falando... De frente contigo. Cara, acabou a minha bala. Acabou a minha bala, velho. Deixei ele miadão. Um tiro ele ficou. Ó, caíram. Deitaram ele, deitaram ele. Ergue aí, Cat. Tem um cara atrás do gelo. Tô erguendo ele, tá erguendo ele. Finaliza ele, Cat. Tô vendo? Não dá. Ele tá no negociador. Ele tava cover. Ó, o cara ergueu, Cat. O cara ergueu, Cat. É porque não tinha como finalizar ele ali. Enche os ouvidos dele agora, ô, Mati. O cara vai me finalizar, mano. Ai, Cat. Salva agora, Cat. O cara me finalizou, velho. Vai, Cat. Boa, Cat. Boa. Isso, Cat. Isso. Peito também mata, família. Não, é. Peito também mata. Vai, tem sete centenas moedas. Salva, Cat. Salva. Tem uma loja atrás de ti. Uh, coisa boa. Pensei que não me merguei. Coisa boa. Nossa, logo com um, Pim, mano. Ah, não. Tá um tiro, Pim. Dei muito capa, mano. Não tava um tiro, não, mano. Eu ragei muito ele. Outro, outro, outro. Outro que tá trancado aqui, ó. Tem dois. Tem esse e o que tá trancado. O de verde. Caraca, deitei ele, pô. Deitei ele. O de verde tá um tiro, cara. Tá um tiro aqui, Guendo. Entra nesse gelo, vai. Ele vai salvar minha kill. Vai, Cat. Vai, ruxa. Boa. Ele tá... Tem um preço no gelo ali, ó. Tá miadão também. Vai, Cat. Eu confio, Cat. Boa, Cat. Top. 1x1. Salva na 1 pisada, né, mano? Ai, não salvou na 1 pisada. O cara tá aqui, o cara tá aqui, ó. Onde? No N, na minha frente. Ele tá dentro daquele bagulho no chão, Cat. Nas trincheiras. Isso. Ah, mas eu ruxo nele. Ah, mas eu ruxo. E foi, ruxou. E um leão. É um leão. Não, velho. Não puxei um capa. Ele tá miadão, velho. Ruxou. Você ia morrer pra 1, cara, Cat. Eu falo que tá ruim. Boa, Cat. Boa. Morre nunca, rapaz. É buia, galera. É buia, é buia. É isso que eu quero ver. É ponto, mano. Pontinho, mano. Pontinho naquele pique aí, ó. Ele pique. 56 pontos, é isso. Tá morrendo? Sim, sim. Tá em cima do bingulão. É uma kit aqui, ó. Não quero nada que venha de ti, não, ô palhaço. Que isso? Brincadeira, me dá, me dá. Me dá. Ô, tem cara lá em clock salvando. Bora lá, o cara tá salvando. Cara em cima de nós, cara em cima de nós. Tá de, tá de bait. Cuidado, eu tomei 150. Ô, Froggy, não atira, Froggy. Vamos pegar um... Vou deitar um. Ai, mano, eu tomei, tomei. Chegou de moto aí. Eita. O cara chegou de moto, me atropelou de moto, é isso mesmo. De novo me atropelou de moto, véi. Como assim, véi? É hack, é hack. Oxi. Ergue nós aí, pessoal. Salva nós aí, que nós não fizemos nada de ruim pra vocês, mano. Olha pras costas, olha pras costas. É, o cara de moto, o cara de moto não tem como matar, é hack. Ah, é hack, vi... Sim, sim, eu falei. Mata só, que mata o hack. Olha aí, véi. Tão de dano de capa que eu dei nele, não morre, não? Ele só pega moto e já era. Olha o nome dele. Aí, fica boa. Todo mundo tirou. Fichar. Tava dando tiro na moto dele, véi. Não pegava um tiro, né? É, não pegava um tiro. Ele me atropelou de moto duas vezes, mano. É difícil de acertar uma atropelada de moto. Cara, tem 23 jogador vivo. Pessoal, vamos ficar aqui em cima dessa casa aqui, ó, chocando, pessoal. Lutear rapidão aqui o perímetro e ficar em cima, porque se o cara vem de moto, não tem como ele matar nós aqui em cima de moto. Bora. Olha o cara aqui na minha frente ali, ó. Marquei ali, acho que eu marquei. Arraja gelo, arraja gelo. Três capas de IT, hein? Nossa, mano. Escutar o Cat falando três capas de IT e depois fazendo, ó, o combo aqui da fruta da massa. Não dá pra ver um jogador de Blocks Fruits falar três capas de IT aqui no FreeFuzz, mano. O hack tá vivo ainda aí, ó. Olha aí, só dá capa. Só dá capa. Ah, tem cara nessa casa. Tem cara chocando nessa casa. Eu tranquei ele no quarto. Será que ele vai pular? Eu vou ficar aqui vigiando se ele vai pular. Aí, tem mais. Sobe casa, sobe casa. É o hack, Cat. O frog, nada, dois gelo. Dois gelo, frog. Tá de barret. Dois gelo, tá de barret? Só peito mesmo. Só peito mesmo. Só vou aqui alguém rápido. Ele tá com a habilidade de finalizar rápido. Alavorado. Não dá pra calmar ele, tá com a habilidade de finalizar rápido. Cara, eu pulei em cima do cara e fui tentar te erguer, Cat. Lá vem o hack. Será que ele atravessa coisa, esse hack? Ó, a Anitta tá aqui, ó, com a coroa, na minha frente. Aí, cara, se trancou no gelo aqui, mano. Dentro da casa aqui, tropa. Ó. Cadê? Ó, deitei um. Ah, mano, tem muito cara, frog. O outro tá um tiro, frog. Cara, o outro ficou miadão. Eu deitei aqui, time mais fez kill. Ó, ergueu. Como que agora tá erguendo muito rápido? Só passando do lado já erguendo, né? Ah, mano, meu Deus do céu. Que moleque escroto. Ele fica se trancando igual imbecil. Vou denunciar, mano. Meu Deus, mano. Não, não denuncia não, mano. Ó, 13 pontos só, velho. Que tristeza, mano. Tem um squad caindo, mas a nossa tá caindo melhor aqui no meio. Tem três. Tem três squad. Tô cara, em cima de uma arma certinha. Já vou pegar os caras. Vou pegar essa arma do... Ai, o cara pegou a arma que eu queria pegar, velho. Morri. Já caiu morto já, praticamente. Também já caiu morto. O cara caiu na minha arma, velho. Eu tô sem arma de root. Ah, ele ali, ó. Nossa, receba, B. Caiu morto aquele ali. É. Mano, por que que vocês não sobem no meio ali na casa com o Luan, velho? É, eu tô tentando lá atirar, pô. Tem muito cara aqui também. É, e os caras não vão lá te ajudar, mano? Tem cara com nós também, né? Só flua, não. Nossa, tá onde que... Aê, tô no jogo. Aê, valeu. É, ainda bem que eu tive que fazer a parada, né, mano? Vou pegar ele por trás, Cat. Não vai se esconder, não. Quantas kills tu tá? Eu tô com quatro, mas era pra contar umas vinte já. Ah, umas vinte. Meu Deus, mente pouco esse cara. Aí, ó, falou muito e foi marcada aí, ó. Deixei uns dez caras aqui, sem ver nenhuma. Depois vou até ver meu dano. Aí a gente vai acabar a partida. Quem deu dano mais foi eu, tá ligado? Não, mas tá maluco. Os caras que pararam que a minha deitada no chão não tá escrito. É os caras que me marcou. Nossa, dropou em mim. Deitei um, Frog. É hack? É hack? É não, é não, é não. Eu botei gelo e morri. Deitei um, vai, vai. Ai, mano, chegou outro cara de carro. Deitei um. Tem mais um morro. Tem mais cara lá no morro. Deitei dois. O do morro lá tá um tiro. Eu deitei um lá e... Mano, tá recuando. Só tem uns de cima. Tá tudo meado. Eu deitei um lá e passou. Eu vou lá, tirguei. Fica frio, mano. Boa, querida. Nossa, eu fiquei perdidinho ali. Dropou os dois em mim. Relaxa, mano. Eu levei os dois. Aquele pique. Tá lá, tá lá. Subindo a escada. Bora, ele vai salvar na moeda. Poxa, eu tô tomando aonde? Ele tá indo na moeda. Ele tá indo na moeda. Ele tá indo na moeda, pessoal. Ah, ele tá no segundo andar da casa. Eu tô cover, mano. Tem que vir tacar gelo que ele tá na janela. O cara que tá... Você tá com... Na onde, mate? Eu vou... Não sei, eu não tô vendo ele. O cara tá comigo. Deitei um. Como assim? É, os dois tão aqui comigo, ó. Cara, vê se é skin. Eu me confundo muito, véi. Eu tenho que resolver isso no meu FreeFuzz. Deitei um. É, patei. Boa. Tá bom. Ó, tem mais cara aí. Dá cobre enquanto eu salvo eles. Boa. Devei os dois. Tem um cara aqui, ó. Pediu drop. Eu aconselho vocês caírem nesses loot aqui. Posso que o drop caiu em cima dele? Cara, você acha que eles vão vir no gás, rapaz? Esse loot aqui tá bom. Ah, eu tava no meio de um squad. Caí no meio de um squad. Vou salvar de novo. De dois squad. Ah, eu vou ir lá de novo, mano. Eu sei moeda. Ah, mas tu vai arrumar moeda. Caí em cima do bingolão. Ai, mano. Tô tomando de cima ali também. Ó, um squad lá embaixo, ó. Só que a minha arma, ela chega... Não chega? Não fica nem vermelho a mira. Vou outro. Me ajuda, Cat. Me ajuda, Cat. Como que eu ajudo, cara? Tem cara comigo? Ah, mano. Olha o tanto de cara aqui. Olha ali eles, galera. Tô vendo de camarote. Cara, tomara que a safe feche aqui na bingola. Matei. Nossa senhora. Ó, agora, olha. Ai, não! Não! Cuidado, você é a gata. Nossa. Tem reparador de colete? Nossa, vai. Vamos aqui, ó. Olha lá o cara lá, ó. Vai, vai. Arraje ele. Grosa fui, não acertam um tiro. A grosa fui, vai cair igual o boot, mano. Mentira que não contou. Mentira que não contou isso, velho. Ah, mano. Olha esse internet, cara. Muito boot, mano. Ah, caiu no tempo de jogar gelo. Ficamos em segundo lugar, tá bom, pessoal. Segundo lugar, tá bom. Tá, tá. Segundo lugar, tá de boa. Mano, olha essa internet minha, velho. Na minha visão, eu estourei a cabeça do cara. Beleza. Ouro 4, na case pick. Se você sabe algum emulador pro Papi Clash jogar, que isso aqui tá crashando, tá dando umas frisadas e eu não consigo ver skin, comenta aí. E é nóis, galera. Rumo a mestre. Falou!